O dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas ao botão A abração era no mesmo dia em que escolhia ser filó E acabava tudo e lancha um banho quente e tal vez um ar leão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência, a calda no pão Milhas de mudos e universos tão reais cantar nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio era um mês de proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado E o coração partiu Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça ou não Pra não perder a maldade de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início E quando cresce quer voltar no início E quando cresce quer voltar no início O que o joelho ralado Porque o joelho ralado Aí vem menos que o coração partiu É uma vez Porque o joelho ralado E quando cresço Sustainable No exhale O que é isso?